Termo nuclear em Cineros chegou em Kaiju Universo E sim, se você tinha o termo nuclear, agora você vai ter o termo em Cineros Você ganhou, desbloqueou novamente uma das Game Pass Yes, agora só faltam mais 42 em Kaiju Universo Se você tá feliz com o termo em Cineros e com a sua Game Pass de volta Comenta aí, um, dois, três, quatro, cinco Mentira, comenta, é, ferinha, vou dar like no vídeo porque eu sou muito legal e sou inscrito do canal e vou me inscrever agora Vamos selecionar e vamos para o jogo com o nosso termo em Cineros Alcateia, usem o nosso código FERABUX na compra de Robux, você ajuda muito o canal Esse daqui é o termo em Cineros Oh, maneiro, não é maneiro Ele é totalmente brilhante, né, em todos os lados, tem o seu poder saindo de si e o seu chifrão diferente Parece o Incineros, só que de recolor Vamos dar uma olhada nas habilidades? Bom, a habilidade 1 dele é o soquinho, certo? Também aí, ó, mais soquinho Deixa eu ver, a terceira vez que aperta também ele dá mais soquinho Quarta vez que você aperta vai dar mais soquinho Segunda habilidade dele é o Jutman Slash, que é a caudada, beleza? Que é igual ao Incineros normal Gente, alguém pega pra mim o Incineros normal aí, por favor? Terceira habilidade dele é a convicção, onde ele vai pra frente aí e lança fogo Pelo menos, ele tá lançando fogo em tudo, né? É isso que importa, ele tá bravo aí, lançando fogo em tudo que tá ao seu redor aí Na quarta habilidade ele tem o Conflagline, sei lá o que Que é o fogo, né, ele lança fogo em tudo que tá ao seu redor aí É tipo o Incineros, o Termo Nuclear Incineros É tipo a versão Overpower do Incineros, tá ligado? É uma versão suprema, vai, do Incineros E é bem interessante eles terem colocado o mesmo bicho pra ser as dois O Incineros pra mim normal, na verdade, ele já era o Termo, né? Ele já é uma versão Termo Olha só, usa as habilidades aí em mim, Incineros Olha só, esse é o Incineros normal e esse é o Termo Nuclear Incineros, tá vendo? É um pouquinho diferente, ele só não tá aceso dele Usa aí o seu 3, 4, pode usar essas habilidades aí, só não me elimine, por favor Mas é como se ele estivesse só menos tiltado, sabe? É uma versão deles menos revoltada Quando eu uso as minhas habilidades, tudo sai pouco Sai as coisas, sai as explosão e tudo Olha só, o meu 5, por exemplo, ó Vou usar o meu 5 aqui, usei neles, beleza? Uso o 5 aí neles também O Incineros Mas é uma versão menos tiltada, vai É uma versão menos revoltada O Termo Incineros, entendeu? É uma versão menos revoltade Mas é uma coisa que falaram pra mim e também eu concordo É exatamente igual ao Incineros A única coisa que muda é o V Se você apertar V, você tem uma habilidade nova Que é uma explosão termonuclear, beleza? Que dá incríveis 7.750 de dano Só que eu acho que é em tudo que tá ao seu redor, né? Não é numa coisa só Então é mais ou menos Mais ou menos Ok, interessante Interessante, legal o Termo Nuclear É... Incineros Mas comenta aí Vale os seus Obux Né? Porque foi 1.300 Obux Que você pagou 1.300, 1.500 Quanto que é? Quanto que custou mesmo esse negócio? Esse trem aqui? 1.200 Obux Comenta aí Vale os seus 1.200 Obux Que você gastou no Termo normal Porque eu com certeza É... Sem querer falar nada Ai, Caio de Universo Gosto muito de você Mas eu com certeza Prefiro o Termo Nuclear Godzilla Que é o Godzilla 2019 Termo Nuclear Ele é... Ele era incrível de jogar Né? O Incineros não me chamou Tanta atenção Inclusive nada Por enquanto me chamou Tanta atenção Nesse Caio de Universo 2 Aqui com os... Sem os Godzilla, né? Por enquanto nada me chamou Tanta atenção Sem os Godzilla Mas enfim A gente espera que seja bom aí Mais pra frente Né? Vamos... Vamos testar E eu tô leve 59 Que bom, né? Que eu permaneci Com o mesmo level Né? Você que tava aí Com o seu level Com o Termo Godzilla Antigo Agora você continuará Com o mesmo level Aí com o Incineros O Termo Godzilla Incineros Ok? Então Você tinha essa preocupação Não tem tanto problema Assim, né? Você pode ficar Tranquilo aí Que você vai permanecer Com o seu level E dá um dano Da hora, hein, cara? Olha que louco Que eu tô testando Aqui no meu amigo Aqui, ó Já era, fi Dá muito dano Bijo, cara Revoltantemente forte Meu Muito da hora Olha só Eu tacando fogo aí Mano, é legal Até as habilidades Não tô falando Que é um Kaiju Chato de jogar Eu só tô falando Que ele parece Só o Incineros Mesmo Só que Com umas coisinhas A mais, né? É tipo Você comprar Uma extensão Do Kaiju Vai Você comprou Um V Do Kaiju Você gastou 1200 Robux Num V Do Kaiju Ah, e se você quiser Comprar, né? Se você falou aí Ah, gostei do Kaiju Quero comprar Usa o nosso código, né? Que é o Fairbox E ele tá custando 1200 Robux, né? Se você já tinha o Termo Você ganha ele de volta Se você tinha ou não Enfim Aí Se você Vale a pena ou não comprar Eu acho que não Na minha opinião Não vale a pena comprar Vale a pena você gastar Dentro do jogo, né? A moeda do jogo, né? Que daí você não vai gastar Dinheiro de verdade Porque aqui no Brasil É tudo muito caro, né? Robux é muito caro Então a gente acaba Optando por Só uso o Incineros normal É isso Uso o Incineros normal Que é sucesso O Termo Nuclear Incineros É só caso você Já tenha gastado Dinheiro com o Termo E é isso, gente Então essa daqui Na teoria É uma Game Pass nova Só que Né? Pra quem já tinha o Termo Só continua liberando ela Se você for comprar Usa o nosso código Fairbox E compra lá os Robux E compra ela aqui Ok? É uma experiência Mas eu acho que Vale a mais a pena Comprar o Incineros normal mesmo Que ele é Mesma coisa Só muda Que você não vai ter Uma habilidade Né? Você não vai ter o V Se você comprar o Termo normal E o V faz isso aqui É uma explosão É uma explosão termo nuclear Olha só Você vai basicamente Explodir igual o Termo antigo Explodia Só que com muito mais efeito Com toda a certeza Se fosse o Godzilla Aqui com todos esses efeitos Que a gente tem atual Ia ser mil vezes melhor Mas Porque como não é o Godzilla Então a gente Só chora Só lamenta, né? É É meio triste Mas Acontece Acontece nos melhores Deixa eu dar uma olhada Como ele se comporta na água Mas eu acho que Vai se comportar De maneira normal, né? Olha só Vai se comportar De maneira normal A gente ganha Regeneração lenta Quando entra na água Olha só Porque ele não é Um caju aquático, né? Ele é É pra você ficar na terra Com ele E também porque ele é De fogo, né? Se você ficar na água Ele vai estar meio que Resfriando o tempo todo Não faz muito sentido Você andar com um Bicho de fogo na água É melhor ficar com ele Na terra Mas é bem maneirinho Ficar usando as habilidades Dele aqui Acho que em PVP Também ele deve funcionar Super bem, né? Mas você vai ter que Juntar um pouquinho De carga nele Que ele é meio A carga dele Gasta bastante 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 Olha só A galera tá brigando louco Olha o Godzilla aqui, ó Olha o novo Godzilla Esse daqui Por enquanto Foi o top Aprovados, né galera? Acho que foi o que a galera Mais gostou até agora Foi esse Godzilla aqui Foi o mais aprovado Até agora Foi o O Godzilla Né? Pelo menos é o que a galera Mais falou aí Sobre Mais gostou aí Sobre Foi o Godzilla Né? Mas o Encineros não é ruim É que só não vale 1200 Robux O termo Encineros, né? É muito simples Pra valer 1200 Robux É basicamente isso Mas é óbvio que até Comenta aí A opinião de vocês O que vocês acham, né? Se vocês acham Que o termo Encineros Vale a pena Ou não Se você compraria ele Ou não Se você recomenda Para as outras pessoas, né? Se esse passou um tempo Você tá vendo esse vídeo É... Comenta aí também Pra galera saber, né? Porque vai saber Se ele melhorou Ou não Com o tempo Enfim A galera tá sempre Lendo os comentários Sempre Porque vocês Ficam aqui pra sempre, né? A gente assiste bastante Então Comentem bastante aí Porque eu quero saber A opinião De todo mundo Conforme o tempo Beleza? Encineros Termo Encineros Mesma nota do normal Acho que eu dei A nota 8, 8,5 Sei lá Acho que eu até abaixo Um pouquinho Termo Encineros Uma nota 8, 7,5, 8 Por aí E vocês Nota de 0 a 10 Comenta aí Mas é isso É o Kateia Se os vídeos estão aparecendo Na tela Beijo no coração De todos Use nosso código E até mais Valeu Kateia Uh Tchau Tchau Tchau